Me iludi, eu apostei demais Com o pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais E agora tanto faz Cerveja, uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, cê se arrependeu Vai chorar mais do que eu Joga com o braço e mais tanto assim, vai! Oh, 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 oh Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo, não penso errado E agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo, sem se arrepender Vai chorar mais do que eu O mundo, o mundo, vai O mundo dá volta Me perdeu, então chora Chora Você tá mais perdida E sendo em tiroteio Surdei bombardeio Você tá no beco sem saída Oh, passar!